oi pessoal tudo bem com vocês eu tô aqui no meu sítio durante a páscoa mas como vocês sabem eu vivo de obra eu respiro obra então eu tô aqui né mostrando pra vocês não tem aquela história casa de ferreiros peito de pau pois é dentro aqui do nosso sítio eu faço vários experimentos com diversos materiais diferentes que antes de oferecer alguma solução para algum cliente eu tenho que testar e ver se dá certo mesmo né que nem sempre que o fabricante diz que dá certo dá certo de verdade aquela história aquela dor de cabeça de sempre então aqui é muito legal eu tô mostrando pra vocês foi um experimento que eu fiz com a placa de magnésio então a gente tem esse galpão né um galpão de depósito e a gente faz ele toda com estrutura de steel frame bonitinho telha de fibrocimento tá e a gente colocou a placa de magnésio externamente porque a placa de magnésio é uma chapa externa princípio e aqui vocês podem ver lógico minha mão de obra fez errada usou o parafuso de drywall pra prender a placa primeira coisa não pode vocês têm que usar aquele parafuso galvanizado tal parafuso externo mas desconsiderando esse erro a gente tem a placa de magnésio que ela ficou exposta sem nenhum tipo de acabamento o acabamento inicial da placa de magnésio que o fabricante recomenda é base coat mas vocês veem que a princípio eu poderia deixar essa placa externa ela foi feita para existir externamente sem nenhum tipo de tratamento e o que que aconteceu quando eu deixei ela vocês conseguem ver não teve junta de dilatação então isso é erro de montagem e o que que aconteceu ela acabou embeixando e ondulando por isso que isso é muito importante a junta de dilatação entre as placas que normalmente as de 3 a 4 milímetros você tem que sempre deixar outra coisa importante que vocês conseguem ver a ponta quebradiça então ela é uma placa que eu já tinha falado antes que ela é um pouco quebradiça aqui ó então ela quebra com facilidade né você vê que não é só essa ponta que tá a gente tem essa ponta daqui quebradiça a gente tem aqui também que embeixou e a própria placa com um trabalho térmico né ela soltou e arrancou o próprio parafuso então quando eu disse para vocês que bom a experiência que eu tive com placa de magnésio não foi boa é essa que eu mostro para vocês pode ser que tem outro fornecedor que tem uma placa melhor e aí não vai dar esse tipo de problema mais é o que eu falo sempre antes de você usar um material é muito importante você testar e se você não tem um site você não tem uma casa cara faz uma mini paradinha no seu depósito no seu escritório e testa aquele produto compra uma placa duas placas ver como é que ele funciona ver como é que vai trabalhar antes mesmo de você vender então essa dica que eu tô deixando aqui não tô nem arrumada para poder tá ensinando alguma coisa né durante o meu feriado mas para vocês verem como é que funciona né como é que você tem que trabalhar para vocês terem uma ideia esse galpãozinho quem fez fui eu e o pedreiro aqui da região né do interior do rio de janeiro da região serrana e para vocês verem que quando a mão de obra ela não é tipo assim ó bem bem orientada bem acompanhado que eu pelo vez que eu não orientei bem e não acompanhei bem você tem esses erros que pode acontecer ó a placa está soltando os espaçamentos dos parafusos que deveria e isso acontece tá mas não é o correto por isso que você como bom profissional dessa vez não pode correr teu erro que eu cometi só porque é a minha casa tá bom então se você gostou desse vídeo curta se inscreva se você quer deixar comentário sobre besteiras que você já fiz igual eu fiz dessa vez não tem nenhum problema pode deixar porque errar é humano esse que é o mais importante o importante é você testar as suas ideias tá certo então grandes beijos tchau tchau e até a próxima E aí